e fala galera do canal pessoal tá me cobrando aí né mudica cadê a parte dois cadê a parte dois do vídeo de Uberlândia cara eu queria primeiramente agradecer o Juliano de Uberlândia antes de iniciar esse vídeo e também ao Guilherme por ter proporcionado toda essa diversão também o pessoal de Divinópolis tá que me atenderam super bacana aí também e que esteve aí né galera eu peguei hoje esse elefante repare um elefante raro tá este não é olha a orelha e esse não é igual este olha a orelha bom então consegui pegar algo inédito para vocês tá olha as orelhas aqui vou tentar dar um reflexo aqui ó orelha lisa orelha cheio de pigmento então é isso aí galera vou mandar a segunda parte do vídeo para vocês de Uberlândia é o vídeo onde eu consegui bater o meu recorde né é um vídeo que eu peguei 22 pelúcias em menos de 15 minutos batendo um recorde anterior e graças a Deus né bater recorde com máquina cheia é fácil né eu acho que o recorde de acho que foi 20 pelúcias em 16 minutos com máquina vazia esse será o resto da vida né mas consegui bater aí 22 pelúcias em menos de 15 minutos e eu vai ser nesse vídeo agora vou mostrar para vocês cara bom vídeo e se inscreve deixa o like galera tamo junto valeu fala galera do canal tem Uberlândia lugar lindo tô no shopping aqui ó Center Shopping já fiz uma pega ali no outro mercado ali né no Bahamas fiz uma pega gravei com o pessoal ali da da integração né da Globo agora vou jogar nesse shopping aqui e isso aqui tem uma Kombi aqui também eu vou jogar aqui e aí galera pega hoje tô gravando com o pessoal aqui ó ó olha o que ela pegou aí ó é qual a TV é Michelle né Auxiliar da Globo aí galera tá me gravando os vídeos legal depois eu vou pôr a matéria vocês ver quando eles editar fizer uma pega boa e bora galera E aí 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 Bora fazer a PEG, rapaziada. Tá muito cheio, o cara não tá dando espaço nem pra fazer pêndulo. Aí tá garantido, ó. O cara chama o pescoço daquele unicórnio. Unicórnio não, aquele panda, né? É um panda raro, velho. Vamos finalizar o vídeo. Vamos lá. Amém. Galera, gravando hoje um Berlândia. Que pêndulo, hein, pai? Pegar ele. Tem de eles? É, ó, vendo? Alguns eu põe na minha maquininha que eu tenho. Ah, você tem maquininha. É. Perfeito, né? Quando você fez o livro, eu vou deixar lá pra não passar o que você fez. Ó, eu passo. Vou pegar muito ainda aí. Isso, você acha que isso é a máquina desses trens? Compensa, né? Demais. Muito. Oi? Joga demais. Tô gravando pro canal, né? No YouTube. É um canal de pelúcia. Qual? Agora, né? Por favor, pra dar uma limpa aqui, ó. Galera, vamos pro lado de cá agora, hein? Pega essa luzinha que eu acho bem legal. Tchau. Perfeito. Quer que eu pegue aqui pra vocês? Oi? Pode. Tava gravando o pessoal da TV aqui, local, né? Eu sou de BH, eu não moro aqui, não. Você vai pegar o pessoal ou você vai pegar os bichinhos? Não, eu vim gravar com o pessoal aí daquela TV filiado da Globo aí, né? Integração. Matéria de pegar pelúcia. Do Pegadores, né? Aí eu aproveitei pra jogar nas máquinas ao redor aqui do hotel, né? Gostei da máquina daqui, bem cheia. Nossa, de BH é bem vazia. Mas é porque encheu hoje, seis horas da manhã. Estava aqui encheu, né? Foi? Que top. Aí, esse aqui, esse aqui, o segundo lugar não tem as coisas dessas, não? Não, esses aqui, esses três aqui, eu já peguei já. Tá garantido. Vou querer mais. É, o pêndulo. É, já vem, aqui, aqui já tá, já tá tudo no jeito. Daqui a pouco nós fazemos um avalanche. Tá tudo morto. Tá tudo morto. Tá pego. Esse amigo do, 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 Charles? Do Guilherme. Do Guilherme, Guilherme, perdão. Isso. Ele falou mesmo. Falou, o pessoal tá indo aí. Agora vou tirar isso tudo. Eu vi do papai Noel lá, papai. Eu vi que é vida inteirinha. Não, que é vida sofrida. Que lá foi sofrida. Não, velho. A máquina sua é muito da hora de jogar. Aqui, aqui é muito melhor que pra jogar em BH, velho. Aí o pessoal me convidou aí, né, pra vir gravar com isso. Falei, ah, vamos gravar, né? Vamos dar uns pêndulos aí. Primeira vez que eu venho na cidade de vocês aqui. Agora vai visitar sempre. Ô, meu sonho. A passagem aqui é cara. Não dá não. Mais cara que São Paulo. Dá ali, bicho, hein, velho. Aqui, põe na roda. Caraca, galera. Já peguei bicho demais, velho. Tô conversando com a turma aqui e tô deixando. E bicho caindo pra dentro. Nem parei pra contar o que que caiu ali. Cara, ainda dava pra pegar muito aqui. Eu vou mudar de lado. Vou continuar o vídeo. Pera aí. Quer que eu vou ser? Pode. Quer que eu fique melhor. Tá melhor. Tá melhor. Esse rosa é mais pesado. E ele é muito entregado por causa do pescoço. Eu peguei muito dele. Eu peguei muito dele. Mas apesar de eu me jogasse bem lindo. Dá mais uma igreja se ele cair aqui, né? Não, pega não. Não caindo direto na boca. Poxa. Vai lá, cara. Cabeça dentro está travada lá embaixo. Que boa jogada. Eu vou ter a gente aqui. Pra me atrapalhar. Mólando. Ótimo. Ótimo. Ainda vai gravar a trava agora. Vou em outra. Agora eu já não mexo em outra. Eu vou lá pra cima. Eu vou lá. Eu vou lá. Trava, né? Trava, né? Ótimo. Vamos ver o que ele tá correndo. Nossa, o que ele tá correndo. Quando o que ele tá correndo, ele tá correndo. Eu tô correndo, né? Não. Que dorão. Olha só o preparo que eu tô fazendo aqui. E aí? Eu vou lá atrás. Tenta dar um strike nisso aí. Podia pegar a coltão desse, mas aqui tá tudo garantido. É verdade. É verdade. Chegou na trava, isso é só jogar, né? É. É. Na trava, né? É. 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 Eu tava num grupo de vocês aqui, parece do grupo europeu. Não sei. Tem um cara que tem, né? Os policiallimos. Tom pedia pra eu funcionar. Vamos ao passo a passo. Ai, tá bagunha. Mentira. Nossa, errando uma jogada dessa. Você só tem que ir de remédia ou se não. Vai, coloca um real aí, ó. Não tem que ter se é um real, cara. Não tem, não. Ah, toma. Vamos continuar, galera. Vou ajudar as meninas aqui, ó. Vou ajudar vocês aí. A gente pode me ligar no meio do vídeo. Cadê essa? Espero que eu tô esperando esse vídeo. Ah, da central, né? É, porque... Tá. Então, peraí, vou dar pause. Bora aí, ó. Bora aí, galera. Continuar, hein. Continuar. Agora ficou na ponta aqui, pegando. A gente vai chegar lá, eu finalizando aqui. Depois eu vou gravar mais vídeo pegando. O vídeo não vira ficar muito longo. Vai.